Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Eu vou falar para você a principal regra para se ter sucesso como trader. É isso mesmo. É uma regra que se você seguir, você vai estar na frente de 90% das pessoas. É uma regra que se você seguir, você vai conseguir se estabelecer como um trader. Seja um trader profissional, um trader nas horas vagas, mas alguém que consegue ser longevo. Alguém que consegue ter tempo para se desenvolver como trader. Que regra é essa? A regra é não perca muito dinheiro. É isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar. Tem a regra do Warren Buffett, que é famosíssimo, é um investidor, talvez o investidor mais famoso do mundo, que investe em bolsa. E ele tem uma brincadeira que é a regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça da regra número 1. Mas ele não é um trader. Ele é alguém que compra com uma visão de longo prazo. Então ele pode falar em não perca dinheiro. Mas no caso do trader, tem esse muito aqui. E esse muito, ele é importante. Por quê? O que que quer dizer isso? Quer dizer que um trader, ele vai sempre perder dinheiro. Não existe um trader que acerta 100%. E se você acha que tem alguém que acerta 100%, você já está precisando de rever algumas coisas. Então essa frase aqui é muito legal, porque ela tem várias nuances. E ela vai se quebrar em outras três pequenas regrinhas que eu vou trazer aqui. Tá? Mas, então esse muito é importante. Por que que ele é importante? Porque ele está falando o seguinte, ó, você vai perder dinheiro. Só que não perca muito quando você perder. Tá? Então eu vou voltar aqui. Por que que ele é tão importante? Porque ao longo do meu tempo como trader, já são vários anos aí, vários anos como educador, eu vejo que o principal erro é um excesso de ganância, de certa forma. Que a pessoa quer ganhar muito e acaba perdendo muito. E a principal diferença entre o trader iniciante ou aquele trader amador que nunca consegue se estabelecer, é essa. Um trader profissional ou um trader que consegue ficar muito tempo no mercado e operando, ele abre uma operação já pensando quanto que eu posso perder, qual que é o limite que eu vou perder aqui. Quanto o amador ou aquele que sempre está quebrando a conta, né, ou quebrando a banca, igual provavelmente ele vai falar, como um amador, né, vai ver como banca de aposta e não como uma conta de trade, é justamente ele abrir uma operação ou uma trade pensando quanto que ele vai ganhar e não ter essa parte da gestão de risco muito forte, tá? Então como não perder muito dinheiro? Como aplicar essa regra? Já falei que essa parte do perder muito é importante, eu já expliquei. As três regrinhas que se desdobram dessa regra principal. Um, sempre feche operações perdedoras antes que elas se tornem gigantes. Tá? Esse é um outro erro muito comum. A trade vai, começa a ir contra a pessoa, ele fala, ah não, agora já caiu demais, vai voltar, uma hora volta. E às vezes entra numa tendência contra e aquela trade que você não teve força de vontade, não teve coragem de fechar ou por ego ou por diversas razões, ela vai ser detratora e vai tirar às vezes um lucro que você ficou ali vários dias conseguindo, uma perda grande consegue acabar com todo esse lucro de vários dias ou semanas ou até meses, tá? Então sempre fecha operações perdedoras antes que elas se tornem gigantes. que é uma perda pequena se tornar gigante. É a primeira regra. É muito, é algo também, lugar comum que a gente ouve falando. Deixe as vencedoras correrem e se tornar gigantes. Então outro erro muito comum do iniciante é fazer o contrário. Aquela trade vencedora, ela começa a subir um pouquinho e ele já quer colocar o lucro no bolso. E a trade perdedora ele deixa aberto e vai lá crescendo, crescendo, crescendo contra ele, tá? Então essa é a primeira coisa. Não deixe uma trade ir muito contra você e se tornar uma perda gigante. Dois. Nunca faça preço médio para baixo. Essa aqui vem um pouco a reboque da anterior. As vezes além do cara deixar a trade ir contra ele e ir crescendo, ele ainda vai aumentando. Então ele abriu ali um micro lote, um mini lote, que seja, e ele cai e fala, não, agora ele vai recuperar. Aí ele fica querendo fazer meio que uma revanche com o mercado, aí ele dobra a aposta e continua indo contra ele. Então isso aqui é o mais básico. Mais básico. Pode ter uma estratégia que você faça preço médio, pode, em alguns casos muito específicos, mas quando o preço está indo contra você, se ele está indo contra você, tem algum motivo, tem a questão da tendência, você entender. Você pode conseguir pegar uma reversão e ter um momento que você faça o preço médio e isso funcione? Pode. Isso vai ser até ruim, porque vai ter uma vez que você vai fazer, vai funcionar, você vai achar que vai funcionar sempre, até que vai vir o momento disso ir contra você e você ter uma perda grande e quebrar sua conta ou algo do tipo. Então outra regra que eu considero, aí uma sub-regra para como você não perder grande é, nunca faça preço médio para baixo, nunca faça preço médio quanto vai com você. Às vezes a pessoa está com uma visão de mercado de ação, ah, mas tem um preço médio, é melhor, caiu, eu compro, já está olhando fundamentos. Tudo bem, mas aqui nós estamos falando de trading, que algumas vezes você está com algum nível de alavancagem. Então eu sugiro fortemente que você evite sempre fazer preço médio para baixo, porque geralmente você está começando a torcer de que vai reverter e está dobrando a aposta e pode, um ferrinho que ia ser pequeno vira um ferro grande que você leva. E a última regra é, use tamanhos de posições pequenos. Aí também vai um conto daquela questão de ser muito ganancioso. Então às vezes a pessoa nem, ele abre uma posição tão grande no mercado, olhando o lucro, que ela nem precisa de ir muito contra ele para ficar gigante. Um pequeno movimento contrário já torna um lucro, um prejuízo muito grande da conta. O que seria um tamanho grande, um tamanho pequeno? Isso é relativo. Tem aquela regra que eu acho que é muito interessante de não arriscar mais de 1% da sua conta por operação, né, que é assim, especialmente para quem não é profissional, para quem está começando, isso é muito importante, até para quem já tem algum tempo, pode ser uma avaliação, mas você não vai usar 1% da sua conta na operação, não. Você vai olhar o seu, ó, se eu tiver errado, eu vou fechar aqui, né, o famoso stop loss. E esse stop loss não ser mais de 1% do seu patrimônio. Mas enfim, outro erro muito comum é usar posições grandes. Posições que, se o mercado for um pouquinho contra você, você já leva um ferro. Então, diminui o tamanho da posição, não tenta ganhar tudo de uma vez, tá? Muitas vezes você pode estar ouvindo o pensamento, ah, não, mas se eu for uma posição pequena, eu nunca vou ganhar dinheiro, filho para renda fixa. Esse pensamento que está vindo na sua cabeça agora é o pensamento de quem quebra a conta, de quem não vive muito tempo no mercado. Quem vive muito tempo no mercado sabe usar tamanho pequeno de posição. Às vezes você pode aumentar a sua posição quando ela foi a seu favor. Então você espera, entra com o pezinho, foi a seu favor, fez um pullback, voltando na média lá de onde que você está olhando para a sua, com o seu, já está com o stop no 0x0 ou o stop no lucro, aí você adiciona um pouquinho, tá? Então essa é outra regra, usar tamanho de posição pequeno. Para encerrar, eu queria trazer essa tabela aqui, que é um clássico, que muita gente não tem noção, que aqui na esquerda tem o tamanho da perda, então se você perder 10%, quanto que você precisa de fazer para voltar? Você tem mil, perde 10%, perde 100%, quanto que você precisa de fazer? 110%, e assim sucessivamente. Olha como que uma perda grande é complicadíssima. Aí eu já vou para o extremo aqui, essa tabela poderia ser maior, mas assim, aqui já ilustra bem, se você perder 50% da sua conta, você precisa de fazer 100% para retornar, então você tinha mil, perdeu os 50% significa que você perdeu 500. Para você voltar para os mil, se você está com 500, você tem que fazer 100%. Então outra coisa, outra dica aqui, é sempre pensar nessa questão de percentual, olhar sua conta sempre em percentual e evitar de olhar em valores absolutos. Então aqui que vem a explicação daquilo de você operar pequeno também, de não ter tamanhos muito grandes e arriscar muito por operação. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, todo trader tem prejuízo, tem trade que vai contra, não existe estratégia com 100% de acerto. Se você viu alguém fazendo isso, é mentira. Você pode ter até uma boa taxa de acerto, mas 100% não existe. E pode acontecer de você ter uma sequência de perdas. Também é comum, até nas melhores estratégias do mundo, você pode ter uma sequência de 4, 5 perdas. Se você está perdendo 10% em cada operação, você tem uma sequência de 5 perdas, olha como é que você se coloca numa situação péssima. Agora, se você está arriscando 1, 2% por operação, aí sua chance de recuperar é muito maior. Não que você vai arriscar muito para recuperar. Naquela linha de operar dentro da sua estratégia, com o seu risco, você consegue recuperar a perda numa visão de longo prazo. Porque as perdas em sequência vão vir. Então, tenha isso aqui em mente. Tente ficar, nunca ter uma perda grande, o drawdown que a gente fala, o drawdown, ou um rebaixamento, que é uma tradução literal que faz da sua conta, deixar perder muito, que se perder muito, é mais difícil de recuperar depois. Certo? Essa tabelinha que é muito interessante. Então, ali, até os 20% da conta, ainda fica um número próximo. Você perde 20, recupera ali 25. Já chegando aqui nos 30%, 40% da conta, já vai complicando. Tá? Bom, então, era essa a mensagem que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que tenha te agregado de alguma forma, tenha trazido reflexão. Isso aqui é fruto de muitos anos de mercado, de entender comportamento do ser humano, de ter convivido com vários alunos, de ver o que faz as pessoas quebrarem. Não acredite em sonho de ficar milionário da noite para o dia. É aos poucos que você vai construir na sua carreira como trader. Porque se você seguir essa regra de não perder grande, você, como eu falei lá no começo, já vai estar na frente da imensa maioria. Tá? Se você não concorda com isso hoje, marca esse vídeo aí nos favoritos e volta daqui a dois anos para você me contar se estava certo ou errado. Tem gente que só aprende sofrendo. Tem gente que consegue aprender vendo bons exemplos. E é isso que eu tento trazer aqui. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Se você curtiu, dá aquele like no vídeo, manda para as outras pessoas, manda para outras pessoas que você gosta, que você conhece, que esse vídeo pode ajudar. Faz isso aí agora, se também nos ajuda, se a gente te ajudou, retribua. Tá certo? E um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.